E aí, pessoal do Fundamental, aqui Renato Almeida, curso Zambuja, para a resolução de mais uma prova do Rio de Janeiro. Agora nós vamos praticar a do ano de 2015. Vocês sabem, bem sabem, né, que são provas com nível mais elevado. Então, vamos a ela. Vou botar os binóculos aqui, né, para poder enxergar melhor. Para enfeitar as mesas da festa de aniversário de Mariana, serão confeccionados postos de vidros, nos quais serão colocadas balas coloridas. Para isso, temos 1.540 vermelhas, 2.730 verdes e 2.380 brancas. Cada pote deverá conter exatamente a mesma quantidade, quantidade e a mesma quantidade total de balas e a mesma quantidade de balas de mesma cor. Como se fala em número máximo de cortes, né, tu vai fazer o MDC, né, entre eles. Você vai dividir as balas pela mesma quantidade, né. Ao dividir as balas pela mesma quantidade, você faz o MDC e pega só os comuns. Para ganhar tempo, nós vamos pegar aqui o 10. 10. Aí vai ficar 154, 273 e 238. Bom, deu para ver que não dá por 2, 10, não dá por 3, não dá por 5. Vamos ver se dá por 7. Esse aqui dá. Dá por 2, dá por 2, dá por 2, né. Aí, esse aqui eu acho que dá também. Vamos lá, dá. Aí, esse aqui eu acho que dá também. Vamos lá, dá. E, esse aqui vai dar por 7. Também dá por 4. Bom, aí já dá para ver aqui, ó, que aqui é só 13 e 13. 17 e 2. E aqui é 2 e 11. Então, eles são prinhos entre si, né. Ou não dá mais. Então, o maior número que vai dividir, o maior número comum, né, que eles querem o máximo de hipóteses, são 70. O maior divisor comum desses números é o 70. Então, a alternativa correta é a letra B. Como vocês bem sabem, eu sempre coloco o gabarito lá ao final, depois da última questão, tá? Uma enorme pista circular para pequenos carrinhos foi construída. Haverá uma corrida entre 3 carrinhos, o amarelo, o verde e o azul, que devem percorrer toda a pista por diversas voltas seguidas. O amarelo completa toda a extensão da pista exatamente uma hora e 15 minutos. O azul em uma hora e 40. Amarelo, vocês viram? Aqui, ó, eles mudaram a ordem. Não sei se tem armadilha, mas vamos ver. Amarelo, azul e o verde em uma hora e 30. Então, aqui dá 75, aqui dá 100 minutos e aqui dá 90 minutos. A gente tem que trabalhar com a mesma unidade, né, não dá para trabalhar com uma hora e 30, porque a hora não é decimal. A hora, ela é dividida de outra forma. Os três partem às 12 horas, o tempo mínimo necessário para que eles cruzem junto à linha de chegada. Então, você vai pegar o tempo, né, quando eles estiverem juntos, vai ser mínimo múltiplo comum. Múltiplo comum para os três estarem juntos. Então, nós vamos fazer o MMC entre esses números. 75, 100 e 90. 75, 100 e 90. Agora, o MMC tem que dividir tudo, né? Dá por 2. Dá por 2. Dá por 3. Ainda dá por 3. Dá por 3. Dá por 5. Bom, aí a gente tem 25. Aqui tem 9. E aqui tem 4. Aqui dá 100. 900. 900 o quê? Minutos, né? Que fizemos minutos. Então, 900 minutos. Transformando em horas, eu vou dividir por 60. Vai dar 15 horas. alternativa correta, letra C. Beleza? O menor número natural, que eu devo substituir de 12.272, de modo que o resultado seja divisível por 9 e 11. 9 e 11 são primos entre si, né? Eles não têm divisores comuns. Então, ser divisível por 9 e por 11 é ser divisível pelo produto entre eles. 9 vezes 11. Porque eles não têm divisores em comum. Então, é ser divisível por 99. 12. Hoje frame está fechando 18 vezes, né? Ainda não pode chance de arrugar 12. Segundo mais nada, pode poder nos transferir do mercado, né? Então, se eu divido esse número por 99, sobra 95. E como eles querem subtrair, o último número, que é divisível por 99, é só tirar o resto daqui. Ou fazer isso que existe, que dá a mesma coisa. 123 vezes 99, 12.177, que é tirar 95 dali, que é a mesma coisa. Então, o número que deve ser subtraído são 95, e que é um número que está, que é maior do que 80. Então, a alternativa correta é E, certo? Se vocês quiserem, olha só, lá o fundo. Esse é a nossa ordem até aqui, tá? Agora, a próxima pergunta é B e D. Bom, aqui nós temos uma multiplicação, e essa é uma prática do Colégio do Rio de Janeiro, colocar esse tipo de fração. Mas é bem simples, quer ver? Você vai fazer o MMC entre todos. Então, aqui, por exemplo, como você está somando inteiro, você está somando 11 e 11 avos, vai dar 12 e 11 avos, né? Aqui você está somando inteiro, 12 e 12 avos. O que vai dar? 13 e 12 avos. Aqui, 14 e 13 avos. Se fizer o MMC, eu dou 14 avos. Dá 1 e dá 14. 15 e 14 avos. Eu não precisava fazer todos, mas eu vou fazer, tá? Aqui, 16 e 15 avos. 17 e 16 avos. 18 e 17 avos. Desculpa, aqui é vezes, ó. Aqui é vezes. Aqui é vezes. Vezes. Depois, por último, aqui. 19 e 18 avos. E 20 e 19 avos. Aí, o que vai acontecer, né? Não esqueça outra vez, né? Porque eu já posto mais a mesma coisa. Como é uma multiplicação, você pode fazer isso aqui, ó. Você vai fazendo os cancelamentos. Aqui é a multiplicação. E aí, você vai chegar em 20 e 11 avos. Ok? Ela é bem simples. Ela parece difícil. E assim, é bom fazer os últimos 5 anos do Rio de Janeiro, porque sempre tem questão desse tipo aí, tá? Questão de número 5, fala o seguinte. A tenente Vanessa estava escrevendo a sucessão de números naturais a partir do número 1. mas precisou interromper repentinamente seu trabalho. A Amanda, muito curiosa, quis saber em que número a Vanessa havia parado. E ela disse que havia utilizado 1.509 organismos. O que é isso aí? É a contagem de organismos, né? Vocês sabem que de 1 a 9 tem 9 números e 9 organismos. De 10 a 99 tem 90 números e 180 e 180 organismos, né? Que eles são 2, né? Eles têm 90 números. Cada um deles tem 2. Vai dar 180. Bom, e ela usou 1.509. Então, o que eu vou fazer? Agora, tu vai entrar aqui, ó, do 100 em diante, que tem 3 organismos. Então, eu vou pegar os 1.509 organismos que ela usou e vou subtrair desse 189 aqui. que já foram utilizados. E aí, isso aqui vai dar 1.320. Sobram 1.320 organismos, né? Que são eles separadinhos, para fazer centenas. De quem? 3 organismos. Então, eu pego esse número de organismos e indivíduo por 3. Para ver quantos números eu vou conseguir fazer. E aí, eu vou achar 440 números. E 440 números, eu vou usar 1.320 organismos e se você tomar tudo dá 1.509. Agora, para saber onde tu parou, é só somar tudo isso aqui. O número de números. Tu vai dar 9, 13, 5. Então, ela parou no 539. Beleza? São os números. A questão número 6, ela trabalha uma dízima periódica, mas uma dízima periódica simples, sem período composto, né? Então, aqui, nós temos 2, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 42 sobre 99. E isso aqui é a mesma coisa que 29 sobre 99. 54 sobre 99. 20 sobre 99. 65 sobre 99. Vou dar uma apagadinha aqui. Bom, aí, isso aqui a gente soma, nós somamos aqui, vai dar 71 sobre 99. e aqui vai dar 34 mais 65, vai dar 99. Isso aqui dá 99 sobre 99, né? E a gente sabe que isso aqui é 1. Então, nossa resposta é 71 sobre 99. Ou você já identifica que é uma dízima ou faz a divisão. se você fizer a divisão, vai ver, vai dar a letra C. Não. A letra C. Sim, está certo. Chamadíssima periódica, 71, 71, 71. essa aqui, pessoal, ela está com o gabarito incorreto, oficial. Ele foi retificado depois, tá? Então, já fica a ressalva aí desse gabarito. Aquele primeiro gabarito ali, ele foi retificado depois. Então, a gente faz uma observação lá no final, tá? Eu vou fazer com vocês. um apostador malandro sabia da existência de uma máquina caçamento com defeito. A máquina sempre perdia e pagava o quadro pela aposta. Então, ele jogava isso e ganhava isso. O malandro iniciou o jogo e jogou três vezes consecutivas. Ele fazia sempre a mesma aposta inicial e ganhava três vezes. ele fez isso. Então, essa aqui, ele usou para apostar aqui, usou para apostar aqui e depois usou para apostar aqui. Certo? Então, ele ganhou o quadro, jogou, ganhou o quadro. Ficou com isso. jogou, ganhou o quadro. Ficou com isso. Jogou, ganhou o quadro. Certo? Então, e pergunto o quê? Qual foi o valor em real referente à aposta inicial do apostador malandro? Qual foi o valor em real referente? Então, entende-se por lucro tudo o que ele recebeu subtraindo o que ele investiu. Então, ele saiu com o lucro, então, ele saiu com o lucro de 138,60. Ele sai com o lucro de 138,60. Por quê? Ele jogou isso. Ah, tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. paga o quadro do valor da aposta em cada jogo. Então, ele não tem isso aqui. Por quê? Olha só. Está aqui, olha. Ele paga o valor do quadro do valor da aposta em cada jogo. Apostou? Ele recebe isso. tira isso. Joga de novo. Apostou? Recebe isso. Apostou? Recebe isso. Então, o 138,60 que ele se refere são esses nove pedaços aqui igual à aposta inicial. sete e trinta e oito e sessenta dividido por nove vai dar quinze e quarenta. Então, a alternativa correta é o neto aí. Vocês viram que aqui, esse meu equívoco é interessante. Porque o que eu fiz? Se a máquina pagava o quadro, isso aqui estava aqui dentro. Então, ele recebia isso. Então, essa parte aqui, ela não é considerada. E eu insisto, nós temos que errar. isso não é teoria do professor Renato. Isso é uma teoria de uma pesquisadora americana que fala sobre o ensino da matemática. Jogoado aí. Então, a alternativa correta é a letra I. A questão número oito. Um homem acreditava na propriedade da água de um determinado lago do Antártese. Contratou a importação de mil litros d'água. Esse homem recomendou que teria, se a água não tivesse congelada até a entrega. Ele armazenou em cubos de um litro. Então, o Prada Puga é um litro. Então, ele tem que ter mil litros, né? Mil cubos para fazer mil litros. No entanto, durante a viagem, alguns cubos descongelaram. O preço combinado pelo encomendo era 27 mil. E ao chegar, ele apresentou a mercadoria conforme o desenho abaixo. O contratante disse que houve uma perda de cerca de 40% do pedido e ofereceu um pagamento de R$16,200. Considerando que os cubos atrás ou abaixo estão lá, qual o valor mais justo para o pagamento se levarmos em consideração a entrega feita? Então, isso aqui é o início, né? Tu teria 10, né? Vezes 10, vezes 10. Então, 27 mil seria para mil cubos, né? E agora ele está entregando isso aqui. Vamos ver quanto ele está entregando. Aqui em cima ele tem 13, aqui tem 60, que é 30 em cada filha, né? Aqui tem 49 vezes 3, que é 7 vezes 7. 147. E aqui tem tem 100 147. Então, isso aqui que foi entregue. Então, foi entregue aqui da 207, 210, 220. 620 cubos foram entregues. Então, 620 é o que foi entregue. E aí, esse aqui vai ser o valor justo, né? Porque se 1.000 era 27.000, então dá para ver aqui, ó, que cada cubo seria 27 reais, né? 27.000 dividido por vezes 620. 16.740. valendo. Esse é o valor justo de pagamento. Alternativa correta, letra D. Resame. A soma de três termos de uma diferença, diminuendo, mais o subtraindo e o resto, é 278. Sabe-se que o resto excede o subtraindo de 93 unidades. Qual o valor do subtraindo? Pessoal, essa aqui é aquela regra, né? Sempre que eu tenho a soma dos três, a metade disso é o minoéreo, qual nós dividimos por dois. Então, a gente já sabe que esse é 139. e essa soma aqui, também tem que dar 139, né? Esse aqui mais esse tem que dar 139. e a gente sabe que o resto ele é 93 mais que o subtraindo. Então, o resto é o resto é o subtraindo mais 93. Ele excede, ele é maior. E aí, para achar o subtraindo, é só fazer 139 menos 93 e dividir por 2, que dá 23. então, o valor subtraindo são 23. Ok? Agora, nós vamos para a questão número 10. A questão de número 10 diz assim, um farsante resolveu levar a vida como um mago prestigitador, fingindo adivinhar ondeiramente nas pessoas, né? Num ponto desconhecido. descobriu que poderia ganhar dinheiro com truques matemáticos e poderiam ser confundidos com adivinhações. Em um de seus shows, ele escreveu algo num pequeno bilhete. Dobrou entregou um espectador qualquer, escolheu aleatoriamente outro espectador da plateia e solicitou que esse espectador falasse sete números entre um e meio. Independente de quais tenham sido as escolhas do segundo espectador, quando o primeiro espectador desdobrou o bilhete, verificou que o que estava escrito estava correto. Dessa forma, o farsante concluiu seu show como um grande adivinho. Considerando o pedido do falso mar ao segundo espectador, o que pode ter sido escrito no bilhete? Bom, nós vamos ter que fazer uma teoria do absurdo, nós vamos ter que ir eliminando. Ele escreveu sete números entre um e um. Entre os números escolhidos estaria um número par, não necessariamente, porque ele poderia ter escolhido só números ímpares. Pode, pode, ele correria um risco. Então, eu não posso marcar essa aqui. Entre os números escolhidos estaria um múltiplo de sete. de sete. Pois é? Sete números. Oito, nove, dez. Entre os números escolhidos estaria um múltiplo de sete dois números ou múltiplo de sete ou dois dos números escolhidos teriam o mesmo resto da divisão por sete. Bom, essa C começa a ter alguma lógica. Essa aqui eu acho que não também. Depois nós vamos ao galvário. Mas, pensa assim, entre os números estaria um múltiplo de sete. Se não tivesse um múltiplo de sete ali, o que acontece? Ao dividir por sete, teria que ter dois números. Então, sobraria um... Isso é lógico. Porque, se não tem um múltiplo de sete, todos não são múltiplos de sete. O que só pode ser de um até seis, né? Porque o oito já está dentro do quatro, o nove está dentro do três e o dez está dentro do cinco ou do dois. Então, tem sete números que não são divisíveis por sete. Certamente, dois, no mínimo, ao dividir por sete, teriam o mesmo resto. Eu marcaria essa. Mas vamos ver. Dois dos números teriam o mesmo resto da divisão por dez? Não posso afirmar, porque são sete números. Só se eu tivesse mais que dez números e nenhum fosse divisível por dez. Qualquer formação que eu fizesse, só seria possível se ele escolhesse uma pessoa como eu lá na plateia. Isso não. Então, eu fico com essa aqui, porque eu tinha sete números e até o sete só tem seis números para eu dividir. Necessariamente, dois vão ter o mesmo resto. Vamos lá, no gabarito? Questão dez. Letra C. Perfeito. Vamos voltar na questão onze, então. Somei dez unidades ao denominador da fração dois quintos. Eu tenho dois quintos. eu somei dez unidades. Eu fiquei com quinze. Para que o valor dessa fração não se altere, então, isso aqui tem que ser equivalente. Para ser equivalente, os dois têm que ser multiplicados pelo mesmo número. Quanto que eu tenho que somar no numerador? Se aqui foi multiplicado por três, aqui eu também tenho que ser multiplicado por três. Aí, essa fração é equivalente a essa. Então, eu vou ter que somar quatro aqui. A alternativa correta é a letra A. Beleza? Uma corrida de Fórmula 1. Um dos corredores percorreu mil setecentos e setecentos e oitenta e dois quilômetros em quatro horas e meia. Mil setecentos e oitenta e dois quilômetros em quatro horas e meia. Em média, quantos metros em cada segundo ele percorreu? Então, nós temos que transformar isso aqui em metros, isso aqui em segundos. Transformar isso aqui em metros é muito fácil, não é? É só multiplicar por mil. certo? Em segundos, a gente sabe que cada hora tem três mil e seiscentos segundos. Então, são quatro horas. Três mil e seiscentos vezes quatro vai dar quatorze quatrocentos, se não me engano. Mais a meia hora, que é mil e oitocentos. vai dar dezesseis e duzentos. E aí nós vamos achar em metros a cada segundo, né? Eu transformei as horas em segundos também, né? Cancelo aqui. cada dezessete mil e oitocentos e vinte dividido por cento e sessenta e vinte. Alternativa correta, cento e dez metros em cada segundo. cento e oito metros por segundo é cento metros por hora, mais ou menos, tá? Então, é isso aí, certo? Vamos dar uma conferida, né? na gabarito. A questão doze. Letra B. Tá certo. Questão treze. Aqui, metro cúbico, Fazer uma operação azena. A carga de vinte e sete metros cúbicos no corpo de concreto de um caminhão de toneira vai ser despejada uma obra de três blocos. De modo, no primeiro bloco, trinta por cento. No segundo bloco, três sétimos da sobra. O terceiro será, o terceiro bloco, né? Onde formas de oitenta litros serão preenchidas. Então, o caminhão, ele tem vinte e cinco metros cúbicos. É o primeiro passo. Aqui, três décimos. Então, no primeiro, no primeiro bloco, foi três décimos da carga dos vinte e cinco metros cúbicos. Vai dar dois vírgula cinco. Então, aqui foi sete vírgula cinco metros cúbicos. Aí, depois, no segundo bloco, três sétimos do que sobrou. Três sétimos de vinte e cinco menos sete vírgula cinco. Então, três sétimos de dezessete vírgula cinco. Tá? No segundo bloco. Então, isso aqui vai ser cinquenta e dois vírgula cinco, né? Dividido por sete. O que vai dar cinco também? Vai dar sete vírgula cinco também. No segundo bloco, sete vírgula cinco metros cúbicos. Bom, já foram quinze. Sobaram dez metros por terceiro bloco. Dez metros cúbicos. Como vai ser forma de oitenta litros, né? E um metro cúbico vale mil litros. Eu tenho dez metros cúbicos. Eu tenho dez mil litros de concreto ainda. Dez mil litros de concreto dividido por oitenta. Cento e vinte e cinco formas. alternativa correta é a letra D. Beleza? Na figura ao lado, os vinte e quatro quadrados são idênticos. Cada um ao lado dos quadrados mede dois. e a curva limite superior é idêntica à curva inferior. Então, isso aqui, ó, cabe certinho aqui. Se eu quiser, eu boto aqui, ó, isso aqui. Pergunta qual é a medida da área pintada de cinza. Bom, a medida da área pintada de cinza é essa aqui toda, né? Isso aqui tudo. Isso aqui cabe lá dentro certinho. Então, aqui vai ser quatro e aqui vai ser doze. Quatro vezes doze varenta e oito centímetros quadrados. Beleza? Considerando que a letra X representa um algarismo e o número de sete algarismos é divisível por seis. Quantos algarismos diferentes eu posso botar aqui? Bom, primeiro caso, primeira coisa, para ser divisível por seis, ele tem que ser divisível por dois e por três. para ser divisível por dois e por três, esse algarismo aqui ele vai ter que separar. E, além disso, essa soma vai ter que dar um múltiplo de três. Então, só pode ser um esse e múltiplos de três. Onze, dezesseis, vinte e três, vinte e seis, vinte e sete, o zero vale. Porque, quatro, onze, dezesseis, dezoito, vinte e sete, é divisível por três. Então, se eu colocar zero aqui, estava dentro. E agora, para ser divisível por três, vai ter que ser de três em três. Se eu botar dois ali, vai dar vinte e nove, não é? Se eu botar quatro, vai ser trinta e um, não é? Se eu botar seis, certo. Porque aí dá trinta e três, essa soma desses aqui. E se eu botar oito? Não, né? Porque aí dá trinta e cinco. Então, são dois organismos. A alternativa correta é letra C. No festival de rock, que contava com uma área livre de duzentos e cinquenta mil metros quadrados, compareceram dois milhões e duzentos e cinquenta mil pessoas. os organismos de saúde estimam que o saudável para o ser humano é no máximo seis pessoas por metro quadrado. Qual o percentual de pessoas a mais por metro quadrado que havia nesse festival além do documentário? Bom, se tinha essa área, eu vou multiplicar por seis para ver quantas pessoas eu poderia ter ali, né? que é seis pessoas por metro quadrado. Então, o máximo seria um milhão e meio, certo? Mas, tiveram dois mil duzentos e cinquenta pessoas lá. Então, pergunta, o percentual, olha a pergunta, percentual de pessoas a mais. Cara, tinha setecentos e cinquenta mil pessoas a mais. É gente, né? quanto que isso representa disso aqui? A metade, né? Tinha exatamente a metade a mais do que era permitido. Então, se tinha a metade a mais, a resposta é cinquenta por cento. Beleza? Vamos para a questão de número dezessete da prova do Rio de Janeiro de dois mil e quinze, né? Entre todos os divisores de três mil e oitenta a quantidade de múltiplos de quatro. Então, nós vamos achar os divisores de três mil e oitenta que são múltiplos de quatro, né? São divisíveis por quatro. O primeiro passo é decompor o três mil e oitenta em fatores primos. o segundo passo para achar o número de divisores. Nós colocamos uma barra, outra barra e o número um. Aqui vai dar, terão multiplicações grandes e numa hora da prova você não pode perder muito tempo. então você vai pegar aqui que são multiplicados por quatro, que são os múltiplos de quatro, ok? Então, veja bem, o dois aqui, começa dois vezes um. Não mudou, né? Daqui para cá, então aqui multiplica só pela linha de baixo. Então, vai ser todos os números multiplicados por esse. Por exemplo, dois vezes quatro, oito, é múltiplo de quatro. Aí tu começa com cinco. Cinco vezes um, não é múltiplo. Cinco vezes dois, dez. Cinco vezes quatro, múltiplo de quatro. Cinco vezes oito, múltiplo de quatro. Certo? Ó, sete vezes um, você nem precisa fazer, porque você não está procurando o número de divisores, você está procurando os divisores de, ou os múltiplos de quatro. aqui, né? Múltiplo dos de quatro. Então, sete vezes um, sete vezes dois. Agora, sete vezes quatro é importante. Sete vezes oito é importante. Sete vezes cinco não é importante. Sete vezes dez não é importante. Sete vezes vinte? Sim, senhor. Sete vezes quarenta? Sim, senhor. Bom, agora, só falta o onze. Para achar todos os múltiplos, todos os divisores de três mil e oitenta, você teria que pegar o onze e multiplicar por todos. Mas não é o caso. Você quer saber os múltiplos de quatro, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O onze, quando multiplicar, ele vai ter que só multiplicar pelos múltiplos de quatro para a nossa solução. então, se já tem oito aqui, aparecerão mais oito múltiplos de quatro. Então, serão oito mais oito. Não precisa fazer onze vezes quatorze, onze vezes vinte e oito. Não. Você saber quantos quer, que são, e não quais são. Então, a resposta, oito que tem aqui mais os oito, que o onze vai multiplicar, dezesseis. A alternativa correta é a letra A. Porque já essa prova é muito difícil, ela vem em questões após, são muito demoradas. Então, se nós perdermos muito tempo, nós não conseguimos resolvê-la. Certo? Na sucessão dos números naturais de um a cinco em 1966, quantas vezes aparece o organismo sete? Então, eu vou fazer um pequeno o diagrama aqui, por exemplo, de zero a noventa e nove, o sete vai aparecer vinte vezes, porque ele aparece na unidade ali do sete, dezessete, vinte e sete, trinta e sete, quarenta e sete, e depois ele aparece na casa das dezenas do setenta, do setenta ao setenta e nove, são mais dez. Então, aqui aparece vinte vezes. E se você olhar depois, daqui até o novecentos e noventa e nove, sob esse raciocínio, ele vai aparecer duzentas vezes, porque são dez vezes, né? Do zero, do um, do dois, do três, até o nove, de centena. mas com detalhe. Lá, no setecentos, ele vai aparecer mais cem vezes, que é o sete da centena. Então, ele aparece mais cem vezes. Então, de zero a novecentos e noventa e nove, ele aparece duzentas vezes, entre unidade e dezena. eu estou falando unidade e dezena, só depois eu venho para esses aqui, tá? Depois do mil a mil novecentos e noventa e nove, mais duzentas vezes. Dois mil a dois mil novecentos e noventa e nove, mais duzentas. Três mil a três mil novecentos e noventa e nove, quatro mil a quatro mil novecentos e noventa e nove e cinco mil. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer até o cinco mil novecentos e noventa e nove, eu não vou fazer até esse, tá? E depois eu desconto. Só para o nosso cálculo dar inteiro e depois eu faço o desconto. Então, aqui, tu tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes duzentos entre dezenas e unidades, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis centenas, né? Que é o setecentos, mil e setecentos, dois mil e setecentos, que vai dar mais seiscentos. Mas isso aqui que eu calculei é até o mil e oit... é até o cinco mil novecentos e noventa e nove. Agora, eu tenho que descontar os setes que vão até os cinco mil e novecentos e noventa e nove. Que seria o do sessenta e sete, o do setenta e sete, o do oitenta e sete e do noventa e sete. Certo? Porque eles já estão incluídos aqui. E todas as dezenas daqui, que são mais dez. Então, eu tenho que descontar catorze. E a resposta vai ser mil e setecentos e oitenta e seis. Alternativa correta é a letra E. Ok? Aqui, nós temos os polígonos... É uma questão de geometria, né? Os polígonos ao lado são originários de um quadrado de cartulina. Quadrado. Então, se tu juntar isso aqui, forma um quadrado. Sabendo que todas as medidas estão em metro, qual o perímetro do quadrado original? Cara, se é um quadrado, eu vou somar essas áreas aqui. E aí, eu acho um valor que ele vezes ele dá o quadrado. Se eu somar essas áreas, vai dar a área do quadrado de cartulina. Então, eu tenho quadrados, eu tenho só um, né? Que a área é 30 vezes 30. Depois, vamos pegar os iguais aqui. Esse aqui é igual a esse. A esse. 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 E esse. E esse. E esse. Eu tenho oito desses triângulos. Eu posso fazer quatro retângulos, né? De 30 para 40, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu juntá-los, eu faço quatro retângulos de 30 por 40. Que dá 1.200 de área. É isso aqui. Se são quatro retângulos, vai dar mais 4.800. Depois, eu tenho esse e esse, que são iguais. Se eu juntá-los, eu vou fazer um retângulo, um retângulo de 80 por 60. Certo? Que vai ser um retângulo de 80 por 60. Que dá 4.800. Mais 4.800 de área. Depois, eu tenho... Vou pegar uma outra coisa. Esse aqui, ó. São iguais. Que vai formar um retângulo de 12 por 16, né? Um retângulo de 12 por 16. Que é... 192. E por último, eu tenho esse retângulo aqui. De 88 por 16. Eu vou ter que somar tudo isso, né? Para ver a área do quadrado de cartolina. Vamos fazer 16 vezes 88. 8 vezes 6, 48. 1 vezes 8, 8. Dá 12. Então, é igual, né? Dá 8. Dá 10. Dá 4. 1.408. Então, nós vamos somar... Esse aqui deu 1.408. Nós temos que somar tudo isso aqui, né? Eu ocupei todo o quadro aí. Ficou um pouquinho difícil. Vamos para 9.600. Mais 900. Dá 10.500. Mais 192. E mais 1.408. 10. 10.6.1. E aí, mais 10.500. 10.500. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos calculando a área total disso aqui que foi recortada de um quadrado de cartolina. Quando eu juntar tudo, formo o quadrado, vai na área e eu vou achar o valor que ele vezes ele dê essa área. O quadrado é lado vezes lado. Vai dar 12.100. O lado vai ser um zero para lá e um zero para cá. E o número que ele vezes ele dá 121 é 11. Então, vai ser 110 vezes 110. É o lado desse quadrado. Como eles estão pedindo o perímetro, vai ser 110 vezes 4, que dá 400 e... Valeu. Beleza? E vamos para a última questão da prova, que é uma das mais difíceis que a gente tem nessa prova aí, que é uma criptografia, que o Colégio Militar usa bastante. E aí tem dois detalhes que eu vou chamar a atenção para você ficar ligado. A sigla CMRJ significa Colégio Militar e a sigla CMB significa... O aluno fez a ponta da multiplicação abaixo, utilizando algumas letras no lugar de algarismos. O número formado por quatro algarismos, né? Sabendo que as letras diferentes representam algarismos diferentes, então é tudo diferente, não pode ser igual. B representou algarismos no par, pois é o vestido da multiplicação por dois. E concluímos que a letra C representa zero. Então, isso aqui é zero. Porque quando o soma aqui, aqui não aparece nada, então C é zero. Bom, multiplicando por não, resulta em outro número de quatro organismos, tá? Então, olha só, considerando que qualquer uma das letras podem representar qualquer organismo diferente, B zero, com exceção do C, né? Porque o C é zero. Eles querem que nós descobramos S, E e B. O primeiro passo, pessoal, é que se aqui é zero, quando você tiver esse número multiplicado por dois, o maior número que você multiplica aqui vai ser novecentos e noventa e nove. Então, o maior número que você obtém aqui, ó, o maior algarismo que você obtém aqui é um. Você nunca vai obter mais de um, porque se isso aqui é zero, tu pega um número menor que mil e multiplica por dois, o máximo que vai ter vai ser mil, novecentos e alguma coisa. Mas como esses dois são iguais, já mata que o E é um. Então, nós já temos que o E é um. Certo? Esse é o primeiro passo. E se o E é um, né? Já vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí, nós vamos tentar aqui, ó, deixa eu só dar uma limpada no quadro. Já sabemos que E vale um. E aqui, pessoal, nós vamos ter que combinar letras que aqui dê zero. Esse resultado aqui tem que dê zero. E pra aqui dar zero e aqui tem um número, vai ter que subir alguém pra lá. Então, aqui não pode ser cinco. cinco. Pode ser cinco. Se você quiser, pode ser cinco. Não tem problema. Poderia ser cinco. Cinco mais cinco, dez, né? Ou a gente pode fazer quatro mais quatro, oito, e subir um dois daqui. Também isso poderia ser. Isso pode pra nós somarmos aqui. Então, só que o E é um. se eu quiser subir alguém pra cá, eu teria que ter um J maior que nove. Eu teria um J nove. Mais nove vezes dois vai dar dezoito. Sobe um. Quando sobe um, tu não consegue um aqui, nesse R vezes dois. Tu não vai conseguir. e aí nós chegamos que a única possibilidade que tem é botar um seis aqui. Por quê? Olha o que vai acontecer. Seis vezes dois, doze. Sobe um. Ó, já gastei um, o dois, né? Um e o seis eu já gastei. E o B também é dois, né? Tranquilo. Um e o dois já foi. Vamos pensar agora o que que poderia ser aqui, né? Eu vou propor um oito no R. Por quê? Oito vezes dois dá dezesseis. Mais um, dezessete. Não vai dar um aqui, professor. Como é que vai dar um aqui? Pois é, como é que vai dar um aqui? o que que vocês me sugerem? Eu teria que ter um número, que mais um, né? Aqui vai dar um. Que número seria esse? Tem que ser um nove, que eu tinha descartado lá no início. Não é? O que que vocês acham? Seis vezes dois, doze. Sobe um. Nove vezes dois, dezoito. Mais um, dezenove. Não dá. Qual será o número que eu posso levar ali? Que número eu vou fazer aparecer ali? Professor, mas só um pouquinho. Se eu fizesse cinco vezes dois, dá dez. Mais um, dá onze. Pá, o R é cinco. Porque cinco vezes dois, dá dez. Mais um, dá um. que eu quero aqui, onze. E sobe um. Então, eu já tenho que E vale um, o R vale cinco, e o J vale seis. Então, aqui tem que ter seis, né? Mas aí é fácil, né? Porque aqui vai ser cinco, seis. E agora eu só tenho que achar o M. Quem será meu M? Como é que eu vou fazer meu M aí? O meu M, necessariamente, vai ter que ser sete. Por quê? Sete vezes dois, quatorze. Sete vezes dois, quatorze. Mais um, quinze. Para esse R também ser cinco, porque eu já tinha definido lá. Então, o meu M vale sete. Eles querem a soma de S, E e B, que eu não sei ainda aqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar setecentos e cinquenta e seis vezes doze. Vai dar mil quinhentos e doze. Mais, aqui, setecentos e cinquenta e seis, né? Porque é vezes um, dá o mesmo número. Dois, sete, dez e nove. E aí, eu acho que o S vale nove. Como é a soma de S, E e B, nove, mais um, dez. E o B vale dois, doze. Alternativa correta, letra D. Renato Almeida agradece, uma prova extremamente difícil, cansativa, né? Não te apavoda e muito estudo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau,